Olha meu cumpadre, olha aqui onde é que eu tô meu filho. Dessa vez eu tô aqui no Jacu de novo, pensando numa terra que eu quero bem cumpadre. Dessa vez eu tô aqui ó, olha aqui esse espação aí que você tá vendo aqui. Isso aqui é a ponte, sai daqui aí pra tudo quanto é canto, até pros Estados Unidos passando por aí, tá certo? Mas a ideia da gente tá aqui é pelo projeto, o projeto Rio Curu. Esse projeto o que é que é? Projeto de revitalização. Então, se juntou aí uma turma de gente voluntária, uma turma de gente boa, que gosta de preservar o meio ambiente e estão fazendo, transformando lixo em arte, lixo em luxo. Essa que é a ideia. Eu quero conversar aqui com a Sandra Matos, ela que nos fez o convite da gente estar aqui. E ela, que é artista plástico, ela tem toda essa preocupação com a preservação da natureza, e preservação do Rio Curu. Bom dia, Sandra. Que bom estar aqui e que belo trabalho vocês estão fazendo. Bom dia. Pois é, é um presente que a gente resolveu dar à cidade de... Aliás, a Apuiarés, né? Nós todos somos filhos de Apuiarés, só eu que moro em Fortaleza. Mas o nosso sonho é deixar a nossa terra bonita, assim como é a página que eu criei, Belezas do Apuiarés. E a gente tá aqui reunido, tentando transformar esse ambiente que é tão bonito, né? É um bem comum de todos aqui. E a gente precisa preservar o Rio Curu. Então, assim, é um trabalho mais de conscientização. Isso, isso. A gente quer que as pessoas entendam que precisa cuidar disso aqui. A água é um bem que a cidade necessita. Isso aqui tudinho, se isso aqui chegar a morrer e a gente não cuidar, vai, né? Não vai ficar legal pra cidade. Então, assim, até porque a Apuiarés, ela não tem um manancial próprio, né? Então, ela depende muito aqui do Rio Curu. E eu costumo dizer, tu já pensou se o general fizesse um trabalho de conscientização, Apuiarés, Pentecoste, São Luís do Curu, e fosse até lá chegar no mar? Tu é doido. Isso aqui era uma maravilha, né? Ah, com certeza, é um sonho. Quem sabe, né? É como diz a frase ali, né? Você é do tamanho dos seus sonhos. Eita, ligada, eu sou grande, ó. Pensa no cabo, sonhador. Sandra, quanto tempo vocês começaram? Já começaram? Já tem um bocado de coisa feita aí. Eu cheguei aqui dia 6, mas eu cheguei no dia 6 atrás de movimentar o povo pra vir ajudar a gente, né? Aí, o trabalho mesmo iniciou domingo. Iniciou domingo. Domingo. Aí hoje a gente chamou de dia D. O dia D. O dia D, que foi o dia que você veio, né? Pra poder fazer aí o registro de tudo isso. Eu quero dizer que esse trabalho pode ser até um trabalho de formiguinha. As pessoas vão dizer, mas o que que eles estão fazendo aqui que vai mudar na vida do Rio? Mudando a consciência do ser humano, muda a consciência também em relação à questão da natureza. Por exemplo, não tirar mais do que necessita. Eu tenho a informação de que as águas foram liberadas, ou se não foram, vão ser, devem ter sido já. A água do açude do General Sampaio e do açude do Boqueirão, que vai passar aí. Então, assim, qual é a consciência? É passar, fazer com que esse rio fique perenizado e não haja a necessidade de escassez de água aqui, principalmente para o abastecimento humano. Mas as pessoas, às vezes, eles exageram, querem represar, querem fazer irrigação e tudo mais isso aí. Vamos preservar, né? Com certeza. Porque aí é o presente de todos, né? Não só de um, mas de todos. E você, literalmente, põe a mão na tinta? Põe a mão em tudo. Na terra, na tinta, onde for necessário. No sol quente. No sol quente. Pô, é muito bem, Sandra. Eu volto a conversar contigo depois. Essa daqui está tão concentrada que eu vou chegar aqui, pertinho dela aqui, rodeando por aqui. Está fazendo o que aí? Como é teu nome? É, a urinete, mas chamam de Neta Pereira, né? Conheço como Neta Pereira. Neta Pereira. E o que você está fazendo aí? Eu estou aqui ajudando a fazer a pintura aqui desse poço, né? Isso aqui é um poço. É um poço, artesanato dela aí. É um poço. E eu quero só falar assim, um pouco do rio Curu. Ele tem importância muito grande. Ele já foi um rio permanente, né? Ele já foi um rio permanente. Nunca secava. E agora ele virou, está perene, né? Porque ele... Nunca secava porque o general só ficava soltando água. Nunca. Aí um tempo desse para comer só o seco, né? Para ficar escasso. Porque a gente sabia que o nosso, o nosso... É seco, muito seco, né? O nosso meio ambiente, ele está muito seco. Isso. Isso se dá, geralmente, pela preservação dele. A humanidade está muito... Sei lá, não se sensibiliza. Para a gente conscientizar, a gente não consegue. Sensibilizar, sim. Porque a gente sensibilizou. São poucos voluntários, mas a gente tem gente aqui. Porque foi sensibilizado, né? E a gente espera que tenha um resultado. Que a gente tenha um resultado. Porque a gente está querendo que fique bonito o nosso Rio Curu. Para receber o pessoal agora das Olimpíadas, por exemplo. Vai vir gente tomar banho aqui no Rio. Vai vir gente tirar foto aqui. E o banho ainda permanece. Permanece, sim, tá? Maravilha. E obrigada, viu, Zé, por ter vindo fazer essa cobertura. Esse projeto muito bem feito da Sandra. Ela e a Abel, juntamente com a Abel. Você vem falando aqui que é um poço. Aí eu me lembrei daquela brincadeira. Cai no poço. Cai no poço, é. Pois não é. Com água onde, hein? Aí, esse projeto foi idealizado por elas, né? A Paz do Beleza da Piarez também faz parte disso aí. Nós fazendo parte do elenco, né, Sandra? É um elenco, né? Muito bem. E a gente fazendo parte disso aí, a gente tem assim o prazer de colaborar, de estar sempre atualizados. E elas são mais... A Abel e a Sandra são mais atualizadas. Mesmo estando em Fortaleza e nós estamos aqui, elas são mais atualizadas do que nós que moramos na Piarez. Pois então, é desse jeito. Pra isso existe uma coisa chamada internet. Exatamente. Essas são mais atenadas do que nós, viu? Elas duas são... Essa Sandra é antenada demais. Obrigado, Neto. Vamos aqui. Vamos conversar aqui com o Caboclo Cacolá. É, meu compadre. Tá pensando o quê? Professor Pardal de Apoiarez. Esse aqui é Iranilto Pires, conhecido popularmente como Fumaça. Onde é a fumaça a fogo, meu filho? Há um princípio de incêndio. Há um princípio de incêndio. Tá certo. Gostei aí, ó. E olha aqui a gambiarra que esse Caboclo fez, Marco. Isso aqui, ó. O camarada quer lavar as mãos aqui. Eu tô aqui, ó. Torneirinho aqui. Olha aqui a gambiarra. Aqui ele meteu um fio aqui por dentro, um negócio aqui. E vai puxando água lá do rio aqui, manual. Aqui não tem esse negócio não. Pai, como é que foi essa ideia aqui, filho? Essa ideia aqui, ela não é minha. Ela exigeu de 1900 antigamente. Eu apenas copiei, né? Pai, se vira pra cá pra poder dar certo. E é uma demonstração pro povo de Apoiarez, que tem cacimbão, cacimba, que mora na beira do rio, que não tem condições de comprar um motor. Ela poder adaptar uma bomba rosário. Isso aqui é bomba rosário. Uma bomba rosário. Isso. E tanto a bomba rosário funciona também, como carneiro hidráulico funciona também. Todos dois eu sei como fazer. Carneiro hidráulico. Porque aqui é o seguinte, aqui tem essas pecinhas aqui, Marco. Dá um cruz mais aqui pra perto. Tem um espaço onde puxa a água. É. Aí, como ela é pra rodar reta, tem uma curva aqui, fica muito pesada, a roda não vai funcionar. É só demonstrativo a roda aqui, ó. Ela é pra funcionar aqui, bem maneirinha aqui. Mas devido a curva que tem aqui, a gente coloca pra funcionar aqui na corda aqui, ó. Ó. Certo. Então, essa espécie de borracha aqui é que vai trazer na água dentro do cano. É, isso aqui que vai... Vai trazer na água dentro do cano. O espaço entre um e outro é que vai trazer na água. E tem outra também que funciona em água corrente, que é a bomba espiral. A espiral vai rodando e vai colhendo a água e vai jogando, golpeando a água no... É, pra... Consegue jogar a água do nível, elevar a água do nível. Sim, a bomba espiral também ainda é mais interessante do que a bomba carneira hidráulica e a bomba rosada, né? Você faz também. Também faço. Tem um demonstrativo lá em casa. Rapaz, eu acho muito interessante. Depois, inclusive, eu vou lá, é... Outro dia pra gente mostrar aí as tuas peças aqui. Mas eu gostei desse negócio aqui. Isso aqui não precisa de motor, não precisa de nada, né? Só o braçal mesmo. A coragem de puxar aí e pronto. Se for, se colocar pra funcionar direitinho na roda, nas duas rodando, que era pra ser de duas rodando, em cima e embaixo, funcionar assim, ó. Em 45 graus, ou, 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 né, reto. Fica bem maneirinho, você puxa a água à vontade. Aí você resolveu trazer pra cá, pra esse momento aqui? Isso, eu já tinha muita vontade de colocar em prática isso aqui, pra demonstrar. Eu já testei um carneiro hidráulico ali nas manilhas, sozinho, só eu e Deus, né? E funcionou. Só que o meu é mini. E ele não joga muito, porque pra poder jogar mais longe tem que ser uma maior, represão maior. Mas esse projeto aqui é importante, né? É sim, é pra demonstrar pro pessoal que ele, quem tem um poço d'água, uma cacimba, um poço profundo, isso aqui funciona no poço profundo também, da mesma forma. Fala agora do projeto aqui da preservação aqui do rio. Projeto da revitalização do rio Curu, a gente se reuniu, os filhos e filhas de Apiares aqui, com o intuito de dar uma melhorada, né? Um paisagismo aqui na beira do rio. E a gente, não, o projeto não é meu, é da Sandra, é das outras, eu tô... Acredito que o projeto seja do povo de Apiares. Também é isso, mas quem teve a ideia foi o pessoal aí da Sandra, da Magda, da Isabel, né? Que inclusive é minha irmã, e me convidaram pra participar e aí eu entrei de cabeça e tamo aí, a gente tem outro projeto que é lá na... Que provavelmente você já tenha sabido, que é na Passagem Molhada ali do Riacho de Paulo, ali na Pedra, que eu ainda não tô participando ativamente por causa desse projeto, mas quando terminar esse projeto a gente vai cair também de campo lá. Tá bom, meu irmão, obrigado aí. Vamos aqui, vamos aqui, vamos conversar aqui com a galera, vamos conversar aqui com a galera. Olha, camarada, tamo vendo aqui um artista aqui, meu filho, deixando a sua marca registrada. Aqui tá pintando o sete? Não é teu nome? Ravi. Ravi. Ravi, vou falar nessa expressão, fulano tá pintando o sete, tu tá pintando o quê? Tu tá pintando o quê? Uma flor. Uma flor? E o que você acha aqui do projeto de preservação do rio? É bom porque a gente deixa o rio assim mais agradável pras pessoas verem aqui e ver a arte que a gente tá fazendo, né? Pra poder deixar um pouco melhor o que fizeram com as coisas ali, as coisas... Você não ia gostar nada se alguém mexesse na sua flor, ia? Hã? Tipo, se alguém destruísse, ia ser um trabalho em vão, né? E é bem ruim. É bem ruim. Valeu, brigadão aí. Pois é, meu patrão, dando continuidade aqui, meu amigo Marcos Ramos aqui da TV Conquista. Olha aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não pisar nas plantinhas que tem cacto e tem tudo. E tem a Magda aqui pintando uma flor. Magda, eu vou te falar um negócio. O negócio aqui tá bonito porque isso aqui fica registrado na história de Apuiares. O dia em que a comunidade se juntou voluntariamente pra deixar esse rio mais bonito. Com certeza, Zé. É uma iniciativa da gente enquanto população. E também o primeiro praço pra conscientizar que o rio é nosso, né? Que a gente tem que cuidar pra que ele não morra, né? E as artes nas paredes são uma maneira da gente deixar registrado também flores e pinturas orgânicas relacionadas à natureza, pra que fique um ambiente bonito para visitação também, né? Dos filhos de Apuiares que não moram em Apuiares, dos turistas, pra que a nossa cidade seja visitada e levem coisas boas dela, né? Olha, meu compadre, é, tu vem das quebradas aí de onde tu tiver, mas tu vinha pra Apuiares, não deixa de passar aqui não. Primeiro tu dá uns cangapé ali naquele riacho, no rio, né? E depois tu aprecia aqui a arte de pessoas como a Magda, como a Sandra, como a Neta, o Kleber, enfim. É isso aí, nós temos o Kleber, que é o biólogo, faz parte da organização e criação do projeto, né? Que nada melhor do que um biólogo pra estar ensinando e colocando plantas e vida, né? No projeto, que o intuito é esse, né? Kleber, cara, tu é um cara perigoso. Acaba que dá pra estudar biologia, aqueles negócios miudinhos que a gente nem vê com o zóio. Brincadeiras à parte, um projeto bonito, né, Kleber? Muito bonito mesmo. É como você mesmo disse, quando a gente vê uma plantinha pequena, as pessoas não veem assim como se fosse algo tão bonito, mas quando vê elas grandes, como vai ficar futuramente, as pessoas se dão conta que é algo muito bonito e que a natureza tem tudo pra nos oferecer. Olha, é como eu costumo dizer, você vem a Apuiares, de onde você estiver, porque pensa num canto que todo canto que a gente, em todo canto do mundo tem uma pessoa nascida em Apuiares, é impressionante. Vem pra cá, quando você vir, não deixe de visitar isso aqui, né? Exatamente. Colaborar também. Colaborar também, porque aqui é uma iniciativa inicialmente nossa, mas isso aqui é exatamente pra plantar semente pra novas pessoas, como essa área também, preservar o nosso rio e dar prosseguimento ao nosso projeto. Kleber, você acha que o rio Curu tá morrendo? Por enquanto não, mas a gente vai... Você como biólogo? Como biólogo, por enquanto ainda não tá morrendo, mas se a gente não fizer nada a partir de agora, ele pode começar a morrer, porque as plantas estão tomando de conta, porque se a planta tomar de conta do rio, não vai entrar a luz dentro da água e os peixes vão morrer. Essas plantas aquáticas, elas se dão por quê? O que é que faz com que elas empestem os açudes, você como biólogo? O que é que faz com que elas empestem os rios? Elas proliferem com tanta velocidade? É o excesso de nutrientes, que pode ser tanto de esgoto e também porque a água tá diminuindo e vai aumentando a quantidade de nutrientes, né, pras plantas se proliferem, mas só que o excesso de planta também é prejudicial. Tchau!